O que é o FACESM? O que isso aponta como o ponto alto da escola? O ponto alto da FACESM é a preocupação constante com o aperfeiçoamento de tudo aquilo que a gente oferece para os nossos alunos. Eu já estou na FACESM há 18 anos e desde o dia que eu entrei para dar aula na FACESM a gente sente que a escola vem melhorando, melhorando, melhorando dia a dia. E vamos continuar melhorando mais ainda. A FACESM tem uma grande preocupação, e isso é público e notório, de uma integração com a comunidade onde ela está inserida. E participa de várias atividades e diversos conselhos. O senhor tem ideia hoje de como é que está essa situação? Bom, a gente participa de vários conselhos na cidade e várias entidades, entidades representativas. Nós temos o professor Zemaura que faz parte da diretoria da Associação Comercial, eu faço parte da diretoria do CDL, a gente participa do CONTUR, do Defesa Civil. Em todos os conselhos que a gente é convidado a participar, a gente participa. Essa participação muda para 2007? Porque inclusive o senhor foi reconduzido ao cargo de diretor por mais algum tempo. O senhor pretende implementar mais essa participação? A gente pretende cada vez participar mais. A tendência é sempre a gente melhorar, melhorar e ir participando cada vez mais. Uma das preocupações também da Facesme é manter o público informado em relação à carga tributária, em relação à cesta básica, uma série de índices que a Facesme volta e meia está divulgando para que a comunidade tenha noção de como está indo a sua economia. Esse tipo de pesquisa também em 2007 vai continuar? Vai continuar. O único diferencial é que eu vou tentar buscar patrocínio para esse tipo de trabalho, porque eu tenho uma equipe lá dentro da Facesme, comandada lá pelo professor Robert Val, que é o nosso estatístico lá, que calcula o índice de preço de Itajubá, o IPC Itajubá. E a gente tem feito esse trabalho sem qualquer tipo de patrocínio. É um índice que interessa a todo mundo, a comércia e a indústria locais. A gente passa essa informação para algumas indústrias, para o comércio e a gente põe no jornal também. E isso é um trabalho que está sendo feito às nossas expensas. E não é barato, porque eu tenho estagiários, eu tenho o professor Robert Val, todo mundo trabalhando para calcular esses índices de Itajubá. É uma equipe grande que trabalha. É uma equipe grande, é uma equipe bem preparada. Bem especializada. Então, esse ano, a proposta é a busca de parcerias para poder arcar com os custos dessa área. Isso, porque a gente presta uma série de serviços que só estão representando custos para nós. E nós somos uma instituição pobre, a gente sobrevive basicamente de mensalidade de aluno. E a gente tem feito muito mais do que a gente poderia fazer com esse tipo de coisa. A gente tem programa de iniciação científica, a gente participa em vários eventos nacionais e internacionais. Já ganhamos dois, inclusive, de iniciação científica. Os nossos professores apresentam artigos em congressos. Esse ano foram 16 participações. Alguns para constar nos anais dos congressos, outros não. Outros foram selecionados para apresentar o trabalho lá e foram as nossas dispensas. Eu banco isso aí tudo. Quando o professor vai, eu pago passagem, pago tudo para ele. Inclusive, a vinda de pessoas, como o Marcos Cobra, por exemplo, são renomes nacionais na área de marketing. Isso. Agora, na formatura do pessoal da economia, nós vamos trazer o professor Marco Antônio Sandoval, que é um papa da economia, professor titular da USP, e já esteve aqui em Itajubá, dando palestra para nós. É uma pessoa que merece você, se tiver a oportunidade, entrevistá-lo. Faremos com certeza. Essas pessoas não escapam do Itajubá em foco. Professor, saindo rapidamente do foco da FACESME, nós estávamos conversando sobre essas pesquisas que foram feitas de cesta básica ao longo do ano. Como é que o senhor achou o comportamento da economia em Itajubá em 2006? Bom, a economia em Itajubá ficou estável. Eu estive vendo outro dia o trabalho que foi feito, o cálculo do índice de inflação e da cesta básica. A cesta básica de Itajubá se manteve constante. Inclusive, a primeira cesta básica que foi calculada é mais cara do que a atual. Mas ela, em relação ao resto do país, está na média ou está acima, está baixa? Está na média. Um mês mais alto, outro mês mais baixo. O comportamento é mais ou menos relacionado ao que acontece. É correlacionado ao resto do país. Um dos elementos que eu achei importante, numa conversa que eu tive com o professor Hector Arango, que é o coordenador do IPEX, é o fato de que a FACESME também estaria buscando, junto ao poder público, parceria no sentido de ajudar a cidade a ter um ritmo de desenvolvimento paralelo ao do Brasil. Ou seja, enquanto o Brasil não consegue se desenvolver, não consegue crescer, a FACESME teria condições de, nessa ilha que é aqui, Itajubá, fazer com que Itajubá crescesse. Como é que vai estar a negociação com esse convênio? Já começou? O secretário Joel esteve lá na nossa escola dando uma palestra um dia para os nossos alunos explicando como é que funciona a Secretaria de Planejamento, da qual ele é titular. E aí eu dei uma ideia para ele. Eu trabalhei durante alguns anos na Prefeitura de São José dos Campos, que é uma cidade bem grande. E a Prefeitura de São José dos Campos trabalhava, por coincidência, na assessoria de planejamento. Lá não era a secretaria, era uma assessoria direta do prefeito. E a gente tinha, nessa assessoria de planejamento, uma equipe de economistas, de engenheiros, de arquitetos e sociólogos. A gente tinha pesquisas dentro dessa assessoria. Eu tinha um diagnóstico, eu tinha o mapa da cidade inteira, lá de São José dos Campos. Eu sabia, inclusive, onde que não tinha a rua asfaltada, onde não tinha a rede de esgoto, onde tinha conjunto habitacional, não tinha. Como é que era o nível de renda da população por bairro, o nível de educação, tinha tudo. Um diagnóstico total. Um diagnóstico total. Então, se um empresário chegasse na cidade e falasse assim, bom, eu quero trazer uma indústria aqui, qual a facilidade de mão de obra que eu tenho? A assessoria de planejamento tinha. Onde é que tem um local para me instalar uma indústria que a assessoria de planejamento tinha? Tinha todo esse diagnóstico da cidade. Então, a Jubá não tem isso. E precisa ter. Eu conversei isso com o secretário Joel, e ele se mostrou sensibilizado com essa ideia. E a gente está conversando. Está conversando para ver se a gente faz esse tipo de trabalho. Ou seja, caso haja um desfecho feliz nessa conversação, brevemente, finalmente, Itajubá terá um diagnóstico da sua cidade, que é o que já deveria ter. É, a gente tem muita dificuldade aqui. Os nossos alunos, às vezes, fazem alguns trabalhos de graduação de curso, e onde eles precisam de dados, de Itajubá, é muito difícil conseguir. A gente não tem uma estatística, não tem. Não tem um banco de dados. Nem o comércio sabe direito o perfil do seu consumidor, não é? E com isso, com esse tipo de estatística, pode fazer compras adequadas, fazer estoques adequados? Pode. Pode saber onde é que ataca, onde é que gasta mais a verba de marketing dele, direcionada a que segmento da população. Então, é verdade. Professor, muito obrigado. Eu entrevistei aqui o professor, diretor da FACEDE, professor Guilherme Garnet, no espaço da FACEDE. Nós vamos a um breve intervalo comercial, voltamos daqui a pouquinho. Não saia daí.